Onde que você tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você, dentro, você vai ver. Eu já tive. Fiquei mais normal que o piloto. Opa, cabra bando aí. E eu que detectei apanhar antes dele. Detectou apanhar antes do piloto. Por causa do sensor, eu vi o olho pro sensor, eu toquei nele devagarinho assim. Tocou no sensor, tocou no piloto. Porque o sensor fica lá em cima, lá onde o motor tá girando. Falei, baixei, tirei o rádio da traseira pra ninguém que tava lá atrás, que era só a minha família inteira. Meus quatro filhos e a minha esposa, aí eu peguei ele. Mas você não avisaria, então, sua família que teria um problema lá atrás? Apertei, tirei e falei, você sabe que o motor tá parando, né? Mas calma um pouquinho. Aí ele, lá! E eu, shh. Nós estamos quase na reta final do aeroporto, mas vamos descer, cara. Calma. Desceu o melhor. Ó, até a voz eu baixei. Baixou a voz. Será que dá pra ouvir dentro do helicóptero ali com o barulho de arma? Vai ser o melhor. E o olho regalado. E eu falei, você foi treinado pra isso, cara. Relaxa, qualquer coisa eu tô aqui. Qualquer coisa eu tô aqui. Aí vai fazer o quê? Uma autorotação ali, porque o piloto vai ficar incapacitado. O piloto que é treinado pra isso. Estranho esse papo aí, hein? Bastante estranho.